Esse seminário se propõe a inovar e tentar discutir de maneira bastante ampla os principais temas de política energética no Brasil. Você tem os industriais colocando a seguinte questão, a transição ela tem que ser dirigida por mecanismos de mercado. Professor Emílio, eu queria que você, que o senhor falasse dessa plataforma de comunicação que é o Seminário GE, dessa possibilidade de poder se discutir a economia da energia de uma forma tão aberta, imparcial, onde a academia, a indústria e o próprio consumidor, como a gente teve aqui o Paulo Pedrosa representando o consumidor, colocasse abertamente as tendências e os dilemas do setor energético brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o significado do Seminário GE. Eu creio que é muito importante porque o papel de um sistema energético na sociedade é de atender não só a necessidade de consumir energia, mas fazer isso com um custo razoável, que permita, inclusive, o acesso a camadas de baixa renda a essa energia, e em harmonia com o meio ambiente. E para fazer isso, é necessária articulação com uma série de setores da sociedade, do governo e do mercado. Então, oportunidades de debater numa área que não é de ciência exata, em que há visões subjetivas, muito importante para se entender a perspectiva dos diversos agentes afetados pelas decisões do sistema energético e, a partir daí, desenhar políticas e soluções para os desafios que a gente tem pela frente. Você estava presente em todas as mesas hoje, professor Emílio? Não, eu estive presente nessa mesa sobre os desafios da matriz energética brasileira. A gente teve um caminho aqui na primeira mesa, que foi exatamente essas tendências na busca, a discussão de uma busca por uma matriz energética padrão, quais eram as agendas, e no final eu vi que retornou aqui a questão da agenda. Nós não vamos transmitir o debate na íntegra, eu queria que você falasse um pouco sobre a agenda internacional, porque você levantou um assunto tão bacana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a agenda internacional, dessa transição energética, como é que você acredita que ela vai ser? É, o sistema energético é chamado a ter uma harmonia cada vez maior com o meio ambiente. No século XX a gente viu os esforços inicialmente nos países industrializados para reduzir os impactos ambientais locais. A poluição atmosférica urbana foi controlada nas grandes metrópoles dos países desenvolvidos, a poluição das águas de nível local. No século XXI o desafio é o impacto ambiental no nível do globo, a mudança climática global. E para fazer isso o sistema energético tem que reduzir a queima de combustíveis fósseis, particularmente o carvão mineral, petróleo e gás natural em menor escala, que eles emitem menos do que o carvão mineral. Então esse é o grande desafio da agenda internacional para a sustentabilidade da política energética brasileira. Agora, quando a gente fala desafio, a gente tem um lado de ameaça, mas tem um lado de oportunidade também. Como o Brasil já tem uma matriz energética com 40% de energias renováveis, tem uma liderança nessa matéria, ele está muito bem posicionado em uma corrida tecnológica, que é o contrário, a gente vê a China e os Estados Unidos se esforçando para redirecionar seu desenvolvimento energético para fontes mais renováveis. E com isso o Brasil tem condições não apenas de ser um grande exportador de petróleo, graças ao pré-sal, mas também de tecnologias de energia renovável, como as biomassas para o mundo todo. Então, nesse sentido, isso vai permitir que a gente, usando com parcimônia os combustíveis fósseis, o petróleo no país, a gente possa exportar o máximo possível de petróleo e com isso ter recursos para fazer face aos nossos déficits sociais na área de educação e saúde. Então, financiamento internacional para grandes projetos de energias renováveis, como hidrelétricas, a expansão do etanol de cana-de-açúcar, do bagaço de cana, do carvão vegetal a partir de florestas plantadas, podem ser buscados internacionalmente usando justamente a carta de serem soluções amigáveis com o clima do planeta. Professor, quando nós fechamos aqui um debate, onde perguntou-se sobre a tendência da matriz energética no final do século XXI. E o secretário levanta a questão do carvão. Como é que você vê isso? De um modo geral, o carvão foi a energia do século XIX. O nuclear teve, na segunda metade do século XX, o seu apogeu. No século XXI, eu vejo com muita dificuldade a volta do carvão mineral. Nesses primeiros dez anos, houve um aumento devido a esse ciclo de crescimento na China e na Índia. Mas o próprio ritmo de crescimento dessas economias, à medida que elas se desenvolvem e crescem, o tamanho das economias, as taxas de crescimento tendem a diminuir. Então, a questão do século XXI está muito mais colocada em eficiência energética, como usar a energia de forma mais eficiente. Então, por exemplo, no setor de transporte, os veículos, os carros elétricos, certamente, a saída do motor à combustão interna para os motores à célula combustível, por exemplo, tem um rendimento muito melhor. Então, nessa linha que eu vejo, o petróleo e o gás continuarão tendo um papel importante, o gás é um papel crescente, é uma transição para energias renováveis. A partir da segunda metade do século XXI, o que se desenha é que, realmente, a energia de cidade, biomassa, solar e eólica, principalmente a energia solar, tenham já atingido condições de competitividade para uma transição, para uma matriz energética mais limpa. Essa é a tendência, de acordo com as políticas anunciadas. Há ainda uma inércia que fez o carvão crescer nessas primeiras décadas. Mas o vetor para o futuro aponta em outra direção. Muito bem. Esse debate, você acrescentou algo na sua visão? O que você pode concluir nesse final de debate aqui? Você mudou essa visão sua, exatamente? Ou acrescentou algo? Não, na verdade, debates como esse, permitem a gente aproximar questões. Por exemplo, a reflexão que foi feita sobre a evolução no passado do sistema energético foi interessante, porque ela nos desperta para pontos em comum e diferenças estruturais com o que a gente está vendo agora e o que vai ser no futuro. Então, é sempre bom, o Brasil é dito como ser um país sem memória. É sempre bom, como no Sambiando Paulinho e da Viola, quando eu penso no futuro, não esqueço do passado. Existe custo em usar os combustíveis fósseis, e existem custos em não usar esses combustíveis fósseis. A primeira coisa é reconhecer esse trade-off. E aqui no reconhecimento, não é simplesmente um reconhecimento científico. É um reconhecimento o quê? Um reconhecimento político. Acreditamos que podemos aprender com esse seminário para poder ensinar.